A repórter Beatriz Baques foi assaltada ao vivo durante o programa Bom Dia São Paulo Andaglobo. Ela estava relatando informações sobre a situação do metrô em frente à Estação da Luz, no centro da capital, quando teve seu celular roubado ao vivo. A jornalista estava filmando os ônibus da Operação Paese devido a uma falha na circulação da linha 1 azul do metrô quando a transmissão foi interrompida de repente. Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato desconfiaram inicialmente que o telefone poderia ter caído no chão, mas fontes confirmaram que se tratou de um assalto. Após o incidente, Beatriz não apareceu mais no programa, e os apresentadores não esclareceram o que aconteceu com a colega. A transmissão de reportagens na rua é realizada apenas com um celular e um microfone fornecidos pela própria Globo, e a jornalista não tem apoio de um cinegrafista ou equipe de produção no local. Isso expõe a riscos e a violência da cidade quando precisa se deslocar para locais conhecidos por serem mais perigosos. Nas redes sociais, o público cobrou um posicionamento dos apresentadores sobre a situação da repórter, questionando se o celular caiu ou foi roubado. A falta de segurança em São Paulo foi evidenciada por esse incidente. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para se manter atualizado nas notícias em foco aqui na MTV News Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.